Olá pessoal, mais uma vez eu aqui, professor Petrônio Castro, professor de conhecimentos específicos, uma dica bem pequena, mas que eu aposto muito que ela vai cair na sua prova. Nossa dica hoje de conhecimentos específicos, para você que vai fazer concurso para assistente administrativo da Prefeitura de João Pessoa, é sobre as funções do administrador financeiro. Dentro de administração financeira, olha só, só lembrando mais uma vez que é muito importante você fortalecer a sua preparação dentro de conhecimentos específicos. Na sua prova, 40 questões são de conhecimentos específicos e são peso 2, ou seja, 80% da prova vai ser, dos pontos a serem obtidos são de conhecimentos específicos. Não deixa de estudar. Só para você visualizar a dica que eu vou dar hoje para vocês, aqui dentro, dentro do tópico administração financeira, nós temos objetivos econômicos e financeiros, funções do gestor financeiro, a demonstração do resultado do exercício, fluxo de caixa e balanço patrimonial. Nós temos isso aqui dentro do seu programa. Nossa dica vai bater bem aqui, é uma dica bem pequena. Quais são as principais funções do gestor financeiro pelos principais livros que existem da área? Bem, pessoal, é essa tela aqui. Para você fazer um print, eu vou até sair da frente e até o dia da prova está bem memorizado. Quais são as funções do gestor financeiro ou do administrador financeiro? São três, basicamente. Todas têm a ver com tomada de decisão. Uma é tomar decisões sobre a análise, planejamento e controle financeiro. Fazer o controle financeiro, fazer o planejamento financeiro, fazer a análise financeira para tomar decisões. Outra função do administrador financeiro é a tomada de decisões de investimento. E a outra é tomada de decisões de financiamento. Essa primeira, pessoal, essa primeira função de análise, planejamento e controle financeiro tem a ver com as operações da empresa. Por exemplo, é comprar mercadoria, vender mercadoria, emitir nota fiscal, emitir boleto bancário. Ou seja, são as operações normais. O gestor financeiro está presente em todas as operações normais. Agora, fora das operações normais, ora, a empresa tem dinheiro. Ela precisa investir. Seja em ações, seja em renda fixa, seja comprando maquinário, seja montando uma nova filial, seja comprando o controle de uma outra empresa, o administrador financeiro tem que ajudar a tomar decisões sobre investimento. E, por outro lado, às vezes a empresa está precisando de dinheiro. Então, nós precisamos saber de que banco nós vamos pegar empréstimo. Ou se vamos pegar empréstimo de um sócio da empresa. Ou se vamos emitir debêntures. Vamos emitir algum título para colocar no mercado de ações para arrecadar esse dinheiro. Então, nós vamos ter que tomar decisões sobre financiamento. Quando falar tomada de decisão de financiamento, lembra que são decisões para conseguir dinheiro para manter as operações da empresa. Para poder comprar mercadoria, para poder bancar os funcionários, para poder bancar o transporte das mercadorias. Você vai ter que conseguir financiamento para conseguir dinheiro no menor custo possível para você manter as operações. Então, quais são as três principais funções do administrador financeiro? Análise, planejamento e controle financeiro. Tomadas de decisões de investimento. E tomadas de decisões de financiamento. Vai cair na tua prova uma questão sobre isso, tá bom? Uma por uma aqui. Uma por uma. A primeira que nós lemos foi análise, planejamento e controle financeiro. Esse texto tem que cair de prova. O que seria a tarefa do gestor financeiro dentro dessa função de análise, planejamento e controle financeiro? Bem, coordenar, monitorar e avaliar todas as atividades da empresa. Compra de mercadoria, venda de mercadoria, bem como participar ativamente das decisões estratégicas para alavancar as operações. Então, coordenar, monitorar e avaliar todas as atividades da empresa. Tá bom? Participar das decisões estratégicas para alavancar as operações. Lembra que eu falei que planejamento, análise e controle financeiro tem a ver com as operações, com as atividades normais. Se eu tenho uma fábrica de bicicletas, eu preciso comprar peças, eu preciso comprar bicicletas, vender bicicletas, fazer anúncios de propaganda. Tudo isso tem a ver com a atividade, com a operação normal. E o administrador financeiro tem que participar dessas decisões. Coordenar, monitorar e avaliar todas as atividades da empresa. Claro, no aspecto financeiro. Tá bom? Bem, a segunda função do administrador financeiro é tomada de decisões de investimento. Então, nós temos um dinheirinho e temos que decidir aonde vamos investir. Não é só mercado de ações, hein? Também, destinação dos recursos financeiros para aplicação em ativos correntes, circulantes e não circulantes, considerando a relação adequada de risco e retorno. Texto de livro. Nós não vamos entrar aqui no debate do que é ativo circulante, o que é ativo não circulante. Não vamos. Mas o que nós temos que ter em mente é que cabe ao gestor financeiro tomar decisões de como nós vamos aplicar, como nós vamos investir o dinheiro, tá? Investir o dinheiro, considerando a relação adequada de risco e retorno. Volto a dizer, se vamos investir em maquinário, no mercado de ações, se vamos investir montando outra fábrica, comprando outra empresa, decisões são tomadas pelo administrador financeiro. E, por último, nós temos que também, como função aqui do administrador financeiro, a tomada de decisões de financiamento. Precisamos de dinheiro, de empréstimos, por exemplo. Então, captação de recursos financeiros, olha, para o financiamento dos ativos, considerando a combinação adequada dos financiamentos, de curto e longo prazos e a estrutura de capital. Captação de recursos financeiros para financiamento dos ativos. Eu vou captar esse dinheiro para quê? Para eu garantir as operações. Garantir as operações aqui. A compra e a venda de mercadoria, por exemplo, tá? Então, tomar a decisão de onde nós vamos conseguir captar recursos financeiros no menor custo possível é papel do administrador financeiro. Memorize, hein? Coordenar, monitorar e avaliar as atividades da empresa. Tomar decisões sobre onde vamos aplicar o dinheiro da empresa e de onde nós vamos captar dinheiro. Análise, planejamento e controle financeiro. Tomada de decisões de investimento. Tomada de decisões de financiamento. Quase todo livro traz essas como as funções do administrador. Primeira questão. Essa caiu em 2015 do Instituto AOCP. Assinale a alternativa que apresenta as funções típicas do administrador financeiro no contexto empresarial. Diagnóstico de produção e vendas. Levantamento dos custos e despesas de cada área funcional. E apuração dos resultados operacionais. Não é. Quando tem a ver com a produção e vendas, ou é o departamento de produção ou de vendas. Estimativa da necessidade de pessoal. Estimativa de necessidade de pessoal é o departamento de recursos humanos. Interação organizacional com o estabelecimento de rotina financeira apropriada e pesquisa para avaliar o impacto das remunerações na produtividade. Não é papel da administração financeira. Se você ficou em dúvida, põe um pontinho. Olha, pessoal, que bacana. Análise, planejamento e controle financeiro. Tomada de decisões de investimento. Tomada de decisões de financiamento. Não tem como errar, porque eles usam os principais livros e a banca sempre copia e cola. Essa é a nossa resposta da questão. Antes da próxima questão, queria lembrá-los mais uma vez. Claro que a nossa dica aqui tem um preço, né, pessoal? É a nossa propagandinha. Até porque vale muito a pena, pessoal. Nós temos uma experiência gigante com essa banca. E nós estamos na lojadoconcurseiro.com.br com uma revisão já disponível totalmente, tá? Com 13 horas de videoaula. São centenas de questões. Tem muita questão, muita mesmo, tá? Tudo arrumadinho, organizadinho por apenas R$39,00. Você entra lá, lojadoconcurseiro.com.br, adquire essa revisão, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo. E você pode baixar os PDFs, imprimir tudinho, é toda baseada em exercício. E assistir todas as aulas. E olha só, pra quem gosta de ir na véspera da prova, uma revisão maravilhosa. Como agora tá complicado nos grandes auditórios, nós vamos ter uma revisão com transmissão ao vivo. Aqui no site, aqui não, no YouTube não. No site exemploalvivo.com.br. Inclusive, se você quiser se matricular, se inscrever pra participar dessa revisão, tá custando R$35,00 até 4 de junho. Depois passa pra R$40,00. Exemploalvivo.com.br, essa revisão com transmissão ao vivo. Oito horas de revisão. Começa às oito e meia, vai até meio-dia e vinte. Recomeça às quatorze e trinta e vai até às dezoito e trinta. Fica gravado. Se você perdeu algum pedaço, você pode no sábado à noite assistir. Domingo cedo também, se quiser assistir, dá pra assistir. Maravilhosa essa revisão. Atenção. Essa revisão aqui, gravada, já está disponível. Maravilhosa. Gosto muito dela. Se eu tivesse que escolher entre as duas, eu escolheria essa. Se fosse, se não, eu ficava com as duas. Eu ficaria com essa aqui, maravilhosa. É na loja do concurseiro.com.br. Essa aqui, pra quem quer ouvir um bombardeio de informação maravilhosa, pra ficar lembrando e no outro dia não esquecer, revisão de véspera com transmissão ao vivo. Toda baseada em exercícios. Mais uma questão. Essa aqui caiu em 2014, do Instituto AOCP. A gestão financeira e orçamentária é a área da organização responsável pela gestão do fluxo de recursos financeiros, sem os quais é impossível desenvolver qualquer atividade econômica. No contexto empresarial, assim como no contexto da administração pública, o responsável pelas finanças organizacionais, ele desempenha três funções típicas, que eu mostrei pra vocês agora há pouco. Assinada a alternativa que apresenta, a função que consiste, daquelas três, análise, planejamento e controle financeiro, tomada de decisão sobre investimento, tomada de decisão sobre financiamento. Qual das três funções típicas consiste em coordenar, monitorar e avaliar todas as atividades e fluxos financeiros da organização, por meio de orçamentos e relatórios financeiros. Ou seja, coordenar, monitorar, avaliar as atividades. Pronto. Qual é a resposta? Decisão de investimento, avaliação de aplicação de recurso, decisão de financiamento, análise de fluxo de caixa ou análise, planejamento e controle financeiro? É decoreba, pessoal. Análise, planejamento e controle financeiro. A resposta aqui ou era análise, planejamento e controle financeiro, ou era decisão de investimento ou decisão de financiamento. Mas só que estas aqui não são. Por quê? Coordenar, monitorar e avaliar todas as atividades da organização tem a ver com a função análise, planejamento e controle financeiro. Está aqui, ó. A mesma tela que eu li agora há pouco. Coordenar, monitorar e avaliar todas as atividades da empresa. Ele tenta te enganar com relatórios. Claro que tem que ser com relatórios. Como é que eu vou fazer um controle financeiro sem relatórios? Mas, com certeza, coordenar, monitorar e avaliar todas as atividades e fluxos financeiros da organização, por meio do que quer que seja de orçamento, relatório, e análise, planejamento e controle financeiro. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma. Não tem. Esse era o recado. Três funções típicas do administrador. Fica com Deus e até a próxima dica. Valeu!